E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E a Ucrânia? A Ucrânia tá afim de... de integrar o... a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência e isso é um perigo para um país. Porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, independente, faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Caralho, entendi. E a capital só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio. E a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que tem até uma certa simpatia com a Rússia. E, do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E, nas eleições, você vê claramente que essa divisão existe. E, ao longo dos últimos anos, sempre teve um pouco um presidente pró-russo. E, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi. O que tem de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele território? É, cara, a cultura, né, mano? Você era a capital do país. Mas é só isso? Não tem dinheiro envolvido? Olha, tem a parte cultural. Mas, como eu falei, a Rússia quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E o colapso da União Soviética foi um grande trauma. Agora, tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência. Colapsou. Foi ocupado por outras potências em 1945. Todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje, a Alemanha é uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamada para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas forças armadas sérias. Nenhum general dá pitaco na política alemã. Ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem. E também porque não tinha outra escolha. Estava culpado. Aceitou que, a partir de agora, a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência. E o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura e depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível. Porque o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90, na Rússia, foi um caos total. Um caos horrível. Tem um amigo russo, mais velho, que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo. Havia assassinato de empresários, jornalistas. Era um caos de político. E aí veio o Putin e falou, gente, vamos reerguer essa nação. Porque o sucessor do Gorbachev era o Yeltsin, que era uma cólatra, que inclusive tem um momento-chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa. E o Yeltsin está bêbado naquele momento e faz piada, etc. E o Clinton ri na cara dele. E para os russos é horrível, cara. Era uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo. E aí vem um palhaço lá que está entregando toda a Europa Leste para os americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso. Vamos nos reconstruir. E apesar do russo médio ser... Desculpa a minha ignorância, mas como é que o Yeltsin sai e entra o Putin? O Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor e o Putin inicialmente ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra o experimento democrático na Rússia. Hoje não tem uma oposição séria, várias lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento. Mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia. Porque ele é popular lá. Ele é popular. Uma das primeiras coisas que ele fez é adotar novamente o hino da União Soviética. Ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque, se um dia a Ucrânia fez parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba e quase deu a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos, inaceitável para uma grande potência. Se você tem uma potência pequena, faz parte. Se você é, sei lá, a Finlândia, aí você está muito perto da Rússia, é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer, basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN inaceitável. Ela quer a sua própria zona de influência. Então, isso, eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia. Mas, claramente, acha que o comportamento dos Estados Unidos de tratar a Rússia como um país menor... Eu lembro que em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o Romney e o Obama, que o Obama ganhou em 2012. E num debate assim, o Romney uma vez falou que a Rússia é um grande inimigo. E todo mundo riu dele e falou a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência. A Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia. Falando, olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos aos poucos retomar. Agora, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás, que ela chegou num ponto em que ela não depende mais tanto... Ela não sofreria mais tantos sanções severas dos Estados Unidos dela. De embargo. É. Porque ela vende muito gás para a China. Tem dinheiro em algum lugar. 600 bilhões. Então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco. Ele usaria esse fundo de 600 bilhões para suprir. E aí, então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá. Tinha uma grande indústria que é fundamental para a União Soviética. E tem uma região que produz muito trigo. A Rússia é expulsada por um terço da exportação de trigo do mundo. Então, é uma superpotência. E com a mudança climática, cada vez mais terras na Rússia podem ser utilizadas para a agricultura, que antigamente era congelada permanentemente. e agora, com essa mudança, a Rússia vai se tornar um grande exportador de grãos. Agrícola, né? É, porque a Sibéria, tudo isso está aos poucos... A gente se fode com isso? Porque vai ficar mais quente e aqui talvez vai ter lugares onde não vai... O Brasil pode ser um dos grandes perdedores, porque o padrão de chuvas já muda, né? E toda a produção agrícola brasileira precisa das chuvas da Amazônia. Então, se você tem um colapso lá, afeta a economia brasileira. A Rússia é um dos ganhadores, junto com o Canadá, que o Canadá também consegue produzir mais. Então, eu acho que sim, tem vantagens econômicas, mas, acima de tudo, é uma questão de segurança, que a Rússia não quer ter os militares de um outro bloco tão perto da fronteira. Pior que é tipo Wars mesmo que eles estão jogando, né? Se ele não quer a fichinha ali... Porque a maioria da... Onde está a maioria da população russa? Está perto da Europa. Então, se você vai para... Aliás, é incrível, se um dia vocês tiverem tempo, é visitar a Sibéria, que, sobretudo, no verão é muito interessante. Você pode... A Sibéria vai... Aí, até do outro lado, a Rússia faz quase fronteira com o Alasca, né? Só que lá, ninguém mora lá. Na verdade, tem até um problema de migração chinesa, porque a China expande muito e, aos poucos, está comprando terras desse outro lado. Mas a maioria da população russa está perto de Moscou, perto da Ucrânia. Então, o fato de você ter uma presença americana lá atrapalha os russos muito mais do que a ascensão chinesa, que, enfim, acontece lá longe na Sibéria.